Oi! Nesse vídeo eu vou ensinar mais uma receita gostosa, quentinha e fácil para o inverno. Esse cogumelo xadrez é uma versão vegana do frango xadrez e basta arroz e uma saladinha para acompanhar. Em uma panela em fogo médio, coloque um fio de óleo e refogue dois dentes de alho picados até ficarem levemente dourados. Adicione três xícaras de pimentões cortados em quadradinhos e refogue por cerca de dois minutos. Acrescente cerca de 250 gramas de cogumelos parís lavados e cortados ao meio e refogue por cerca de um minuto. Adicione uma colher de sopa de gengibre ralado, uma xícara e meia de cebola cortada em quadradinhos, tempere com uma pitadinha de sal e refogue por mais um minuto. Adicione meia colher de sopa de açúcar, um terço de xícara de shoyu, misture e deixe cozinhar por cerca de 3 minutos ou até o pimentão ficar levemente macio. Acrescente meia xícara de água misturada com 3 colheres de chá de amido de milho, misture para engrossar e desligue. Adicione meia xícara de amido entorrado, sem sal e sem pele e finalize com óleo de gergelim torrado a gosto. Está pronto! Há um tempo atrás eu ensinei a proteína de soja xadrez e inclusive foi um dos primeiros vídeos. A proteína de soja dá uma textura bem gostosa para esse refogado e se você quiser uma versão alternativa e mais barata, já que a proteína de soja é mais barata que o cogumelo, dá uma olhadinha no link aqui na descrição. Você também pode usar tofu firme para fazer um xadrez e eu vou deixar uma receita aqui embaixo também. No lugar do cogumelo Paris você pode usar shiitake, porto belo ou shimeji ou uma mistura de cogumelos que fica bem gostoso. Espero que você esteja gostando desse nosso especial do inverno e se você quiser ver outras receitas quentinhas eu montei uma playlist e vou deixar aqui embaixo também. Eu deixei esses links que eu citei nesse vídeo aqui na descrição junto com a receita completa e se você gostou desse vídeo dê um joinha e compartilhe com seus amigos. Espero que gostem e bom apetite.